E aí, pessoal? Mais um episódio e aqui dentro do IoT World voltamos ao presencial. Acho que tem que ficar falando isso o tempo todo, né? O mundo já voltou ao normal. Então, assim, estamos de volta, estamos aqui dentro de um evento em Austin agora. O IoT World mudou de lugar. Antes era lá em Santa Clara, né? Todos até hoje. Tivemos um em Nova York. O canal do George Cash aqui cobriu todos. E tem coisas interessantes aqui pra gente falar desse evento especificamente. Vamos só contextualizar, né? Você que nunca ouviu falar do IoT World, o IoT World é um evento pequeno pra pouquíssima gente. Falo pouquíssima gente, mas, assim, algumas dezenas de centenas de pessoas, né? Mais focadas em internet das coisas aqui, mercado North America. E aí, um ponto muito importante da gente falar, né? As evoluções, esses ciclos de evolução que aconteceram. Como a gente falou lá atrás, a ideia de que precisamos conectar tudo. Agora, o negócio já mudou completamente. Passamos por Ed Computing, passamos por soluções, por plataformas, por uma série de coisas. Agora, já estamos falando no seguinte, um tema que eu escutei ontem num bate-bola aqui, muito legal, foi o seguinte. Não gostamos de fazer POC, não gostamos de fazer piloto. Isso eu ouvi de um gestor aqui numa mesa redonda. Dizendo o seguinte, olha, muito legal a ideia, mas quando a gente fala de internet das coisas, às vezes a gente já sabe o que precisa e aonde a gente quer chegar. Então, não necessariamente eu preciso estar validando aquela ideia de que a tecnologia vai me atender. Eu sei que ela me atende. E, lembrando, né? Quando a gente fala de tecnologia de uma forma geral, é muito abrangente. Quando a gente fala de IoT, POCs e pilotos, às vezes, podem ser suprimidos. Então, aí, uma ideia, fica aí esse barulho, né? Para que você comente aí também, traga seu ponto de vista, vamos conversar, né? Vamos bater um papo aí sobre isso aí nas redes, né? Outro ponto importante que a gente teve muita discussão aqui. IA, inteligência artificial. Já é uma realidade? Já. Todo mundo concorda com isso. Porém, temos problemas. Quais são os problemas? Além de todos os comuns, que se fala bastante já, a questão da ética, questão da segurança, da qualidade da entrega das decisões, vários pontos aí importantes, né? Mas eu tenho um outro ponto aqui que a gente tem tocado com muitos clientes e que é o dado, a qualidade do dado, a quantidade do dado. E aí, nesse ponto, eu estou vendo algumas empresas se superarem, se modificarem para entregar coisas para serem insumos, digamos assim, da inteligência artificial. A Shutterstock, por exemplo, ontem eu estava conversando com o pessoal aqui e eles agora estão entregando não mais só imagens, né? Shutterstock sempre foi uma empresa que vendeu imagens, né? Imagens para cunhos de propaganda, de edição de arte e tudo mais. Agora o pessoal está vendendo datasets de dados para fazer treinamento de algoritmo. Olha só que bacana. E aí você consegue ter isso aí já com as tags, né? Já marcado para que o seu algoritmo consiga fazer aí sim o seu treinamento. Então é, coisas que a gente está vendo aqui, né? Acontecer. Outra coisa que eu vi muito legal aqui. Conversei com o pessoal de uma empresa, até coloquei nos meus stories lá do Instagram, né? Conversei com o pessoal e eles fazem o seguinte. Jorge, digamos que você não tenha todos os dados. Digamos que seus dados estejam, sei lá, incompletos. Ou que você tenha dados que você saiba que são dados sensíveis, hoje você falando de LGPD, né? Nós criamos esse dado para você. Eu já tinha visto isso em alguns locais, mas ainda não muito forte, né? Aqui eu estou vendo dois estandes aqui com isso, né? Oferecendo esse tipo de serviço. Então é, meu, quero treinar, quero testar, quero validar meu sistema, quero validar minha tomada de decisão, quero treinar meu algoritmo. Consigo ter dados sem necessariamente ter que ter gerado. Porque essa é uma discussão que eu acho que é importante a gente trazer para a mesa. Quando a gente fala de inteligência artificial, né? Muitos dos problemas são na geração do dataset. Datasets que eu não tenho confiabilidade, ou então, às vezes, dados em tempo real que eu não tenho confiabilidade, aí o problema da segurança ser tão necessário dentro desse contexto, não só do contexto de IA, mas do contexto de IoT, do contexto de GM digitais, de tudo hoje, né? De sistemas, de ERP, de dados, de storage, né? Então esse é um ponto muito importante. Aproveitando que eu puxei o gancho da segurança, continuamos com a discussão de plataformas seguras, de locais seguros para guardar o dado, né? E aí, um ponto interessante, até vi um evento que está chamando para esse tema, recebi um e-mail hoje aqui, né? E estava dando uma olhada, que é a questão de preservação dos dados, né? Isso virou um assunto muito legal agora, porque a gente viveu uma era de IoT onde se falava, leva tudo, carrega todas as informações, né? E agora a gente está vendo que é o seguinte, meu, carreguei todas as informações, mas e aí? Eu tenho regras para isso, eu tenho que ter processos para isso, eu tenho que ter segurança para isso, eu tenho que ter um custo legal, um custo que funcione bem para isso aí, né? Então são pontos para a gente também trazer à mesa, são pontos para a gente colocar aí na discussão quando se vai fazer um projeto. E coisas que devem ser discutidas previamente, não necessariamente somente no caminho do acontecimento, né? Vi algumas coisas aqui legais, isso que eu acho muito old, né? Para a gente falar hoje em dia, por exemplo, as plataformas tudo em um, né? Eu te vendo hardware, eu te vendo software, eu te vendo middleware, eu te vendo o dashboard lá na ponta, vi um outro pessoal aqui expondo uma coisa que é relativamente interessante, né? Que é assim, vamos acelerar a aquisição do seu dado. Aí eu disse, legal, mas vocês vendem isso como? Não, nós vendemos isso containerizado e você roda isso dentro de sistema operacional Linux e aí você pode pegar seus dados de sensores que estejam na ponta e tudo mais, eu te entrego uma nuvem que faz o controle disso aí para você. Eu disse, pô, bacana, a IoT Edge da Microsoft faz isso. Não, mas é diferente. Eu disse, mas no que que é diferente? Porque eu tenho a containerização de módulos, eu tenho toda a parte de mensageria, tenho toda a parte de gestão de segurança disso aí, né? Então, eu penso que a gente deve prestar um pouco de atenção no mercado. Eu acho que é legal a ideia da gente falar, vamos acelerar a adoção de IoT, vamos trazer a adoção de IoT para esse modelo rápido, tipo, coloca lá e funciona e tudo mais, mas eu acho que a gente já tem tudo isso. Então, cabe uma discussão diferente, que é, o que eu tenho na mão? É uma discussão muito forte do build or buy, do construa ou compre. Eu acho que hoje a discussão do construa e compre não é mais somente devemos construir, devemos comprar. Eu acho que a discussão extrapola um pouco isso e traz algumas novas ideias para essa mesa. E uma das coisas que eu acho principais quando a gente vai falar de construir ou de comprar é que hoje, 2022, a gente tem a possibilidade de escolher o que vai comprar. Eu tenho diversas coisas no mercado que fazem, às vezes, a mesma coisa. E aí eu não estou falando só de comprar um serviço, um IA as a service, ao invés de desenvolver alguma coisa, um computer vision as a service. Estou falando, às vezes, de comprar a empresa e trazer para dentro de casa. Então existe hoje um mercado muito forte, um mercado muito aquecido e, claro, reinventar a roda não faz parte da opção. Eu acho que a opção de reinventar a roda ela é nociva. Ela pode até acontecer, mas em paralelo à colocação do seu serviço no mercado como forma de garantir, aí sim, o seu core business, às vezes. E aí vamos desenvolver em paralelo, vamos trazer isso para dentro de casa e tudo mais. E aí a gente tem problemas de benchmark, problemas de ciclo de vida, de desenvolvimento, né? Toda essa gama de coisas para a gente discutir. Outra coisa legal, conversei com o pessoal aqui de uma empresa que promove a ideia de chips, um appliancezinho pequeno, né? Um hardwarezinho pequeno de comunicação via satélite. Pô, Jorge, isso aí já é velho. Você já, inclusive, falou para burro disso no canal e tudo mais. Já. Mas agora a gente está falando de um custo dólar mês. Veja, temos a ideia, temos o produto, não é para você usar somente ele, mas é para você usar ele, às vezes, como uma segunda opção, que é muito bacana, né? E aí eu tenho um custo muito bacana em cima disso aí, tá? Então, mais uma opção, né? Ponto legal que eu estou vendo desse crescimento, né? De novas tecnologias e tudo mais. A gente tem falado muito, eu tenho falado bastante disso. Nossos clientes têm conversado bastante com a gente sobre isso também, sobre gêmeos digitais. Quando a gente fala de gêmeos digitais, muitos levam a ideia de gêmeos digitais pura e simplesmente para uma visualização em 3D. Ignore isso. Não é isso. Gêmeos digitais é uma ideia muito mais ampla. Uma ideia de agrupamento de informação. Uma ideia de simulação. Uma ideia de serviço. Serviços agregados, aqueles itens ali que estão dentro do gêmeo. Às vezes, a agregação de várias coisas para uma informação consolidada e tudo mais. Quando a gente traz isso para o papel, claro que a primeira parte é a aquisição dos dados, depois a gente tem toda a parte de demonstração desses dados aí no modelo tridimensional, às vezes com navegação, né? O que hoje já é também extremamente rápido de se desenvolver. Mas aí entra um negócio que, na minha visão, é um dos principais pilares do conceito de gêmeo digital. A simulação. Quando você tem um gêmeo digital, a possibilidade de você simular em um ambiente virtual o comportamento real, para mim é o que há de mais legal nisso tudo. Meu, se eu tiver uma temperatura maior, se eu tiver uma aceleração maior, se eu tiver uma fricção maior no mancal de motor, como é que isso vai se comportar? Quanto isso vai consumir de energia? Aonde isso vai atingir outros pontos? Quanto tempo leva para você gerar uma simulação dessa? E aí a gente está falando, realmente, de simular informações físicas no mundo digital. O que eu vi aqui? Em conjunto com o IoT World, está acontecendo também um simpósio aqui de quantum computing. E eu vi uma empresa aqui promovendo serviço de simulação utilizando computação quântica. Diminuir o tempo de dias para horas, de semanas para dias. Quando a gente fala de ambientes extremamente complexos, mecanismos extremamente complexos, milhares de variáveis com interação, milhares de regras, uma simulação se torna muito complexa. E aí quando eu tenho isso funcionando num modelo as a service, que você não precisa ter o trabalho do desenvolvimento da simulação, o negócio começa a ficar muito melhor. Então veja, novamente, não é a questão da gente ter poder para desenvolver. Eu acho que hoje nós temos ferramental para desenvolver o que você quiser. Mas é muito sobre a ideia de como olhar para o mercado para saber o que a gente vai trazer. E aí sim, essa é uma das questões que a gente deve lidar quando a gente fala de inovação. Inovação, às vezes, é uma mudança simples no processo que pode ser simplificada ainda mais quando eu sei o caminho correto para onde correr, quando eu sei de onde eu vou buscar aquele serviço específico. Como eu sei aonde e quanto me custa fazer isso de alguém que já tem um benchmark de mercado, que já lida com isso de uma forma muito maior, às vezes, do que eu vou conseguir com o meu time, por mais especialista que seja o meu time. Outro ponto muito falado aqui de IA foi a discussão de linguagem natural. Gente, linguagem natural, para mim, é o que há de interessante. Porque ele aproxima todos os públicos de todas as idades, de todos os pontos de vista para a utilização de um serviço tecnológico. Então, é o assistente de casa, é o como você vai colocar isso aí dentro de um prédio, por exemplo. É a tal da usabilidade desses sistemas. Em conjunto com realidade aumentada, com a realidade virtual, que agora temos o nome de metaverso, desse novo universo que querem retirar do conceito de realidade virtual e levar para um novo nome. Mas seja o que for, você tem que ter uma usabilidade bacana disso aí. E eu acho que a linguagem natural é muito legal. Tivemos aqui um dia inteiro de discussão acerca disso. Vamos levar isso para dentro da corporação, quais são os problemas, aonde isso realmente é gargalo, aonde isso realmente é solução, aonde isso somente agrega tecnologia. Porque quando a gente faz alguma coisa que só agrega tecnologia, a gente pode traduzir essa minha última frase em custo. E custo não é um negócio legal. Custo é um negócio que tem que ser pensado para que ele dê retorno a esse nosso negócio. Então, é bastante coisa aqui. Ontem, só para fecharmos aqui esse bate-papo, ontem eu participei de uma festa, fui convidado para uma festa da Shell, dentro de um barco aqui, no rio, aqui na lateral de Austin. E, poxa, legal, mas assim, a Shell, dentro de um evento de tecnologia, de IoT, por quê? E aí foi uma das questões respondidas lá no barco. Primeiro, a Shell tem milhares de pessoas trabalhando em tecnologia, ou seja, a Shell quer se demonstrar o mercado como uma empresa de tecnologia. E aí, não vou entrar no detalhe dessa discussão, mas vou entrar no detalhe do seguinte, eu acho que hoje a gente tem ouvido falar que todas as empresas hoje têm no seu core a tecnologia. eu vou um pouco mais além. Eu vou trazer uma ideia aqui, para a gente depois discutir aí, quando você me encontrar em algum evento, ou pelas redes sociais, para a gente discutir o seguinte, toda empresa hoje tem possibilidade de trazer tecnologia para o seu core. Seja com um time especializado, seja com aquisição de serviços, as a service, pagando por uso, seja na aquisição de tecnologia e no repasse dessa tecnologia para os seus times internos. Isso hoje está muito mais fácil. Bom, meu muito obrigado pela sua audiência aqui no canal, aqui no podcast. Estamos aí agora em novembro com vários eventos correndo e em breve nos vemos de novo. Muito obrigado. 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 Obrigado.